Bem, agora mudando de assunto, faltam 10 dias para o fim da campanha nacional da vacinação contra a gripe. Joinville imunizou apenas 31,8% do público-alvo. A Secretaria da Saúde corre contra o tempo agora para poder atingir a meta de 110 mil pessoas vacinadas. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Maicon Costa em Joinville. Maicon, uma boa tarde. Como está a campanha aí na cidade? Olá, Marcelo. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo, tem uma correria contra o tempo para conseguir atingir todo o público. Neste sábado teve o dia D de vacinação aqui em Joinville. Mais de 11 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe. Só que o dia D, ele impulsiona a campanha, só que não resolve. Ainda tem bastante gente que precisa tomar a vacina. A meta é 110 mil 445 pessoas. E somente 38 mil foram vacinadas desde que começou a campanha contra a gripe. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a gerente da Vigilância em Saúde aqui do município, Giane Vieira. Giane, muito obrigado pela participação. Quem é que faz parte desse grupo que será vacinado? São várias pessoas. São as gestantes, as mulheres que em 45 dias tiveram seus bebês, crianças de 6 meses até 4 anos completos, idosos, pessoas de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, os doentes crônicos e também a população confinada e os agentes prisionais. A gente falou, acabei de falar agora aqui do dia D de vacinação. Existem outras ações aqui no município para impulsionar a campanha? Sim, estamos com todas as unidades básicas de saúde abertas para receber esses grupos prioritários. Estamos com uma intensa divulgação nos terminais de ônibus, nos locais, enfim, onde circulam muitas pessoas. E estamos também apelando para que as pessoas, principalmente as gestantes, que foram o grupo prioritário que menos procurou as unidades até o momento, que procurem as unidades para receber a vacina. A importância dessa vacina e se já morreu alguém no estado? Importante de tomar a vacina é o quê? Não só para prevenir contra esse tipo de gripe, mas também para evitar as complicações da vacina. Nós já tivemos em São Paulo quatro óbitos este ano e agora essa semana tivemos um óbito por H1N1, ou seja, a gripe que nós estamos vacinando contra, em Videira, aqui no estado de Santa Catarina. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus conseguirá circular. Agora, Giane, a gente ouve falar de pessoas que tomam a vacina hoje e daqui dois, três dias pegam a gripe. Por que que isso acontece? Tem um tempo para a vacina ter o efeito? Sim, são dois fatores. Um, que se tomar a vacina hoje, ela só vai fazer o efeito de proteção de 15 a 20 dias depois. E a pessoa que recebeu a vacina hoje, ela já poderia ter estado em contato com o vírus e desencadear os sinais e sintomas, mesma coisa. Não houve tempo para proteger contra esse vírus. Muito obrigado pela participação. Lembrando, então, que basta ir até um posto de saúde e quem não faz parte desse grupo prioritário pode ter a vacina nas clínicas particulares. Marcelo e o Giane. Obrigado pelas informações, Maico. Uma boa tarde.